E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do InfoStorm. E no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, o estigma do nazismo nos camuflados europeus durante o pós-segunda guerra mundial. Bom, era pro Wiener apresentar esse vídeo, esse aqui é uma das ramificações pro InfoStorm depois da videoaula sobre o Flecktern, mas como ele não tá aqui na loja, ele tá fazendo alguma trilha lá em Camburi, resta eu aqui, vocês vão ter que aturar esse rosto horrível. Bom, a segunda guerra mundial foi um dos maiores conflitos da humanidade, sendo o mais mortal dentro de todos. E os impactos desse grande conflito são sentidos até hoje. No leste europeu sempre tem uma época em que a taxa de nascimentos, ela diminui por causa do grande número de pessoas que morreram durante a guerra. Isso é bem interessante. Mas enfim, voltando a falar de camuflados, essa aqui é uma gandola da Alemanha ocidental, ela é completamente verde e dentro da OTAN e da Europa ocidental, a maioria dos uniformes eram verdes. Por que isso? Depois da segunda guerra mundial, o fantasma do nazismo ficou muito ali em cima, dentro da comunidade europeia. E os exércitos da região, eles adotaram uma postura de desmilitarização, e por tabela, uma postura de desagressibilizar o exército. Me desculpe o neologismo, eu não sei português. Isso acontece pra afastar o exército do estigma de violência, especialmente depois da segunda guerra mundial. Especialmente com a brutalidade do... Não só do nazismo, mas da guerra em geral, Os exércitos da Europa, eles buscam tentar amenizar as emoções com uniformes menos agressivos e menos camuflagens. Um exemplo bem interessante disso é a própria Áustria. A Áustria, ela tinha um uniforme camuflado. Esse aqui é o que a gente chama de pidote. Ele é quase igual ao pidote da Waffen-SS. Ele não é igual. O que acontece é que os quadros nessa parca, elas são mais dispersos. No pidote alemão, eles são mais densos. Essa aqui é uma parca que eu gosto de chamar aqui na loja de parca Schwarzenegger. Tem uma foto dele muito legal, dele usando, quando ele morava na Áustria. Ele serveu o exército, foi piloto de tanque, by the way. Inclusive, essa parca que ele utilizou tá no museu do Schwarzenegger. Acho que tem aí na Califórnia, não sei. Mas então, eles param de usar esse camuflado justamente pela similaridade com o camuflado da Waffen-SS, o pidote, airborne muster. E eles adotam nada mais nada menos do que o verde-oliva. Sem camuflado, usa a fação de qualquer estigma de violência. Não só sem camuflado, mas até bem simples também. Dentro dos exemplos que a gente pode citar aqui, a Holanda usava verde, a Bélgica usava verde, Luxemburgo usava verde, a própria Áustria, acabei de falar aqui, a Grécia, durante a sua Guerra Civil, usou bastante verde, a Noruega usava verde, Dinamarca usava verde, a Suécia. A Suécia, ela teve um teste de um padrão bem peculiar, vamos colocar assim. Parecido um pouco com o Splinter pelas formas, mas com a aparência dessas bolinhas. É bem interessante. Esse foi um padrão de teste, mas que no final não foi utilizado, justamente para manter o verde. A Grã-Bretanha usou bastante verde. Eles tinham o DPM, só que ele era centrado em smocks. Eles não usavam como uniforme completo. Eles só foram adotar como uniforme padrão mais para frente. E um país que sai da reta desses países é a França. Em 1947, a França começa a utilizar o Lizard, só que depois da Guerra da Argélia, depois de Dambien-Fu, Guerra da Indochina, eles dropam o Lizard e começam a usar o verde-oliva. Por que isso acontece? Bom, os franceses têm os próprios motivos para adotar o verde. A Guerra da Argélia foi particularmente bem violenta. Eles queriam se distanciar da própria violência, não da violência da Segunda Guerra Mundial. Então eles adotam o verde. Mas no contexto de uniformidade dentro da OTAN, é bem interessante eles terem o mesmo uniforme. Uma coisa bem interessante, o Flechtern existia faz tempo, desde antes dos anos 90. Em 1970, houveram os trials... É... Troopem-Versu? Eu acho que é isso. E nesses trials foram apresentados várias versões de Flechtern. O padrão de Flechtern, se não me engano, Flechtern-B, ele foi aceito como o mais eficiente. Só que o exército alemão não adotou ele. Por que eles não adotaram? Como o Flechtern era extremamente parecido com o Oakleave e o Pidote da Segunda Guerra Mundial. E mais interessante ainda, esses trials com o Flechtern, eles não ficaram só dentro da Alemanha. Como vocês viram no vídeo sobre o Jigsaw, a Força Aérea Belga adotou o Flechtern como a camuflagem padrão das tropas de segurança das suas bases aéreas. Isso é bem interessante. Ficou aí por uma década, mais ou menos, até eles adotarem o Jigsaw. E esses padrões de Flechtern foram até apresentados para a Holanda, que recusou o padrão dizendo ser muito agressivo. Isso é bem interessante. Mostra bem a mentalidade de distanciamento com... Não sei. Bom... Não sei! Esse é o vídeo de hoje, gente. A gente tá pra lançar a videoaula do Flechtern. Fiquem ligados, vai ser bastante interessante. Tem bastante material. Não todos são originais, claro, porque a gente precisa falar das camuflagem da Segunda Guerra Mundial. E pegar um original é bem difícil. Mas a gente tem peças parecidas, igual o Pidote, pra ilustrar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais! Tchau! 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 Tchau!